Olha só, o Ministério da Saúde aprovou a redução do número de integrantes das equipes do programa Saúde da Família. É uma decisão que não agradou os órgãos fiscalizadores de saúde, já que pode comprometer os atendimentos feitos à população. Todo mês a Dona Eunice recebe a visita da agente comunitária de saúde. A idosa tem diabetes e esse acompanhamento feito em casa é fundamental. Para mim é bom, né, porque tem problema de locomover por aí, tem problema, mas para mim elas são ótimas, para mim, quando eu preciso, ela está pronta para socorrer a gente, para cobrir a necessidade que a gente tem, né. Na prática, nós somos praticamente os olhos da população. Nós vemos toda a situação dos remédios, a situação se precisa de um médico e levamos até o postinho para estar sendo solucionado os problemas deles. Esse trabalho feito de casa em casa faz parte do programa Saúde da Família do Governo Federal. Cada equipe deve ser composta, no mínimo, por seis agentes comunitários, médico e profissionais de enfermagem. Mas, recentemente, o Ministério da Saúde aprovou a redução do número de agentes comunitários para, no mínimo, quatro por equipe. Em Arasatuba, são 45 equipes do programa Saúde da Família, cada uma composta com o modelo atual do programa. Ou seja, em média, seis agentes comunitários. O que a Secretaria Municipal de Saúde considera ideal para atender a população hoje, com quase 200 mil habitantes. Ou seja, não dá para reduzir. Aguardaremos, então, essas novas regulamentações para verificar num planejamento, porque temos áreas descobertas ainda, que há necessidade de implantação de equipe. Então, talvez, para algumas dessas áreas, há necessidade de uma equipe de um outro jeito, porque a população é diferente. O novo modelo de equipe do programa Saúde da Família faz parte das atualizações do Programa Nacional de Atenção Básica, que estão sendo feitas pelo Ministério da Saúde. Essa e outras propostas ainda precisam ser regulamentadas e não existe previsão de quando vão sair do papel. Mas a intenção do governo de mudar a estratégia do programa não agradou o Conselho Nacional de Saúde, que vê a mudança como um retrocesso. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, de Arasatuba, os municípios vão ter de escolher a melhor maneira de trabalhar com o Programa Saúde da Família, já que eles são responsáveis por mais da metade dos custos dos serviços na rede municipal de saúde. A gente congelou todos os gastos, de onde vai sair esse dinheiro para aplicar nesse negócio? Algum outro programa vai ter que ser fechado para bancar isso? Então, é uma questão de aguardar. A gente vê, assim, é uma boa carta de intenções o que está sendo apresentado agora. A coisa não está clara ainda. E essa falta de clareza acaba sendo sinônimo de retrocesso. Em Rio Preto, a Secretaria de Saúde informou que está na contramão, aumentando o quadro de integrantes do Programa Saúde da Família. No primeiro semestre, foram 12 novas equipes. A intenção é chegar dos atuais 40 para 58. Em Presidente Prudente, nós não conseguimos contato com a Prefeitura para questionar sobre o assunto por conta do ponto facultativo. Então, vamos lá.